Ui, 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 ai, 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 ui, 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 ai, 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 vai, 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 vai Pousadia no reggaeton, essa dança é demais Na frente as menina vem, e atrás a tropa vai Ui, 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 ai, 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 ui, 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 ai, 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 ai Na frente as menina vem, e atrás a tropa vai Vai, 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 vai As meninas tão gostando dessa dança saliente Por isso que elas vem requebrando na nossa frente Tem que ver o movimento que essa gatinha faz Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai Vai jogando, 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 vai Tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só né? Na frente as menina vem e atrás a tropa vai Na frente as menina vem e atrás a tropa vai Ousadia no reggaeton, essa dança é demais Na frente as menina vem e atrás a tropa vai Na frente as menina vem e atrás a tropa vai As menina tão gostando dessa dança saliente Por isso que elas vem requebrando na nossa frente Tem que ver o movimento que essa gatinha faz Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai, vai Ui, 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 ai, ai, ai Ui, 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 ai, ai, ai Na frente as menina vem e atrás a tropa vai Ui, 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 ai, ai, ai Ui, 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 ai, ai, ai Na frente, na frente a menina vem E atrás a tropa vai